Aguardando ônibus na parada, três pessoas foram assaltadas em um bairro de Jaguaribe, olha a cena aí ó Na parada de ônibus em Jaguaribe, uma delas tá com a criança no colo Imagens da conta da ação aí, o assaltante tava de boné e um blusão Abordou as vítimas né, que estavam esperando o ônibus Uma delas tava com a criança no colo, a infelida, há uma biloura nele aí Olha aí, há um raio quando ele passa assim, pum Não é que eu desejo mal, mas olha aí Levou os pertences das vítimas, fugiu de acordo com testemunhos, o criminoso levou vários aparelhos telefônicos Tá desse jeito em João Pessoa aí ó Tá desse jeito aí, onde você foi, esperando em Jaguaribe, na parada de busão E o menino viu tudo ali rapaz Ai infeliz Outro caso semelhante, outro caso semelhante esse aí